São oito top 4 do mundo points, caiu o Glaive, vai cair o Yuri, não acertou o tiro safe, mas o Art, calma, 4x3, safe com 3 de HP, vai caindo também o Art, o Cacerato cai, é o ponto de misericórdia, ou não, o drop, 1x3, já mata o primeiro, mata o segundo, isso Farleague, entrega? Mano, esse jogo não tá legal pros caras, Tigrão, eles ficam pensando, porra, a gente vai mais um round, não tá legal, meu Deus, ele deu a volta Que bonito é fechar com esse 1x3, que bonito, nossa, ele deu fake plant, ele deu fake plant, ele deu fake plant, meu Deus, meu Deus Abre o dan nele, abre o dan nele Yeah! Acabou! Acabou!